Fala do WhatsApp! O recado do telespectador! Boa tarde, Nicomedes! Sou o Marineide Pessoa do bairro Esperança. Esperança deve ser a Esperança de GV, né? Toda cidade tem um bairro de Esperança, né? Curioso. Quero mandar um super beijo de feliz aniversário pra minha filha, Ingrid Pessoa. Ela que está aí na foto. Ela está em algum aeroporto mundo afora aí, viu? Essa foto não é de qualquer lugar, não. Ela está completando mais um ano de vida. Felicidade sempre, minha linda! É a Marineide mandando um beijo pra linda filha, a Ingrid Pessoa. Todo mundo lá é Pessoa na casa dela. Isso é que é Pessoa, né? Você não podia ter um sobrenome desse nunca. Parabéns pra ela! Põe parabéns pra ela aí, Gabigol! Feliz aniversário pra ela, em nome da Marineide aí. Telespectadora assídua aqui do Balan Geral. No Esperança é assim de gente. Eu vou na padaria lá comprar pão? Ou vou à padaria comprar pão? À padaria! Ou na padaria? E eles falam disso. Parabéns a ela aí! Próxima! É, eu fico fazendo essa zoeira. O povo vai recortar pra postar e não posta, né? Desculpa! Boa tarde, meu amigo Nicomedes! Meu nome é Carlos. Fala, Carlos! Moro em Patinga, no bairro Canaã! Aí sim, hein! Vamos almoçar? Toda hora! Olha lá! Comidinha simples, hã? Está na hora! Na melhor hora! Ah, do melhor jornal! Nota 10! Mil, mil, mil! Com o melhor apresentador! Ó! Quem é o melhor apresentador, Gabigol? Gabigol não põe! Olha lá! Com o melhor apresentador, ele não põe! Aí, Gabigol! Agora faz de conta que eu não tava sabendo, Gabigol! Aumenta pra mim aqui a gordurinha que vão fazer! Está na hora! Na melhor hora! A hora do melhor jornal! Nota 10 mil! Com o melhor apresentador! Com vocês, Nicomedes Felício! Ah! Obrigado! Olha que delícia! Mandioquinha frita! Eita, nós! Boa tarde, Nico! Passando pra lhe desejar uma semana abençoada e cheia de alegrias! Amém! Tô precisando, hein! Valquíria do baixo São Paulo, GV! Valquíria! Um beijo pra você! Um beijo pra turma do bairro São Paulo! Também nos conferem uma audiência sensacional essa turma, né? Oi, Nico! Sou o Nivaldo aqui do bairro Mangueira! Onde é o bairro Mangueira? Tá flatulando? Ele não falou lá! Sou fã do seu programa! Manda um beijo pra minha esposa que preparou um delicioso almoço! Cadê o almoço? Hã? Mandou, não? Tá lá rasgando o violãozinho ali sentado num carrão e de boa! Próxima! Boa tarde, Nico! Ontem foi o primeiro ano do nosso filho José Emanuel Que gracinha, né? Que gracinha! Que Deus dê a ele muitos anos muitos e muitos anos de vida Amamos muito ele Ó, um beijo pro José Emanuel Dois nomes bíblicos, né? José Emanuel É, e tá lá com o sapinho dele O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Canta agora com A, Lamonier Com A Ó, o sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Canta com A Ó, ó, ó O menino conhece a música, não, Gabigol? Não fez o pré-mar Não, né, Jarão? Aqui, ó O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Com A A sapo não lava a pá Não lava a pá Não lava a pá Não, ela mora na lagoa Próxima! Não foi alfabetizado, não! Esse cara não tem vida, não, velho! Boa tarde, anjo! Ah, eu sou anjo, sim! Foi ela que falou! Ah, é! Manda um abraço pra todos, e Nanuki! Ô, Nanuki! Um beijo pra vocês! É o anjo! É! Hoje o Mengão Deve ser o Mengão, né? Vai ganhar de 2 a 0 Dois gols do Gabigol Ó! Ah! Aí é vacalhação com o Seiko Jairão, né? Nem tá na hora do esporte Hã? Não! Um abraço pra vocês! Você é seu nota mil! Amamos muito vocês! Sucesso! E que Deus abençoe vocês pra sempre! O mundo está precisando de muito amor, respeito e paz! É! E eu tô aqui que nem um anjo! Ué! Me chamou de anjo? Sou anjo! Deus tá vendo! Boa tarde, Nico! Meu nome é Érica! Sou de Itauflotone! Manda um abraço pra minha mãe, Zelita! Eu amo muito ela! Aí, dona Zelita! Declarando amor no BG, ó! Amamos seu programa! Você é nota mil! Beijo pra vocês! Todo mundo olha um bocado, olhando pra cá, um bocado... Essa neném tá olhando pra onde, hein? Tá olhando pra cima! Hã? Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Meu nome é Fabiano do Elvamar! Aí, Elvamar! Sua vizinha, você mora lá, né? No Elvamar! O seu programa é nota mil! Moro no Elvamar, mas não fica lá! Queria que você mandasse um abraço pros meus filhos, Gabriel e Gabriele! Aí, Fabiano! Um beijo pra você! Eu ia dizer que o Lamonier, meu câmera de estúdio, é seu vizinho, mas quase não fica lá! Aí, ó! Daqui a pouquinho tem mais mensagem no BG! Manda sua mensagem no telão! Mandou não? 9-9-1-1-1-4-4-4-3! Pode mandar o que você quiser! Não! O que você quiser, sim! Negócio de negócio lá, não! Só mensagem! Esse negócio xingando! Essas treinhadas aí! Ó, e o Valber! Se mandar mensagem me xingando também, você não deixa passar não, hein, Valber! Hã? Só passa elogio! Aqui, o moderador aqui é... Eu pago é lanche pra ele! Vem mandar xingamento aqui, não! O mundo já tem xingamento demais! Não vai passar crítica nenhuma aqui, não! O telão é só coisa boa! E viva o mundo com coisa boa! Fala!